Quando você parar, a tropa já te pegou Esse é o DJ Juan, o DJ que ama, deseja, ama, deseja, ama, deseja, ama, deseja Não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou Foi no quarto, na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho na tua chota, amor E pra tu escutar, que essa é foda demais Enquanto o DJ lança a nova dos Jedi Então sempre, amor Então sempre, amor Então sempre, amor Eu sei que tu gostou Foi no quarto, na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho na tua chota, amor E pra tu escutar, que essa é foda demais Enquanto o DJ lança a nova dos Jedi Tome a cara e toma Tome a cara e toma Toma a cara e toma E no quarto, na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho na tua chota, amor E pra tu escutar que essa é foda demais Enquanto o DJ lança a nova dos Jedi Então senta, amor Então senta, amor Então senta, amor Eu sei que tu gostou E no quarto, na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho na tua chota, amor E pra tu escutar que essa é foda demais Enquanto o DJ lança a nova dos Jedi Toma, cara e toma 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 Toma, toma, toma Toma, cara e toma Toma, cara e toma